Não há como viver sem amar Sem amar é uma letra que eu fiz para uma composição instrumental do Ivan Que se chamava Just for Nana e saiu em 96 no CD The Heart Speaks do Terence Blushet E quando eu fiz essa letra eu estava pensando muito nesse paralelo de que é viver sem amar Viver sem amor, viver sem arte, viver sem música É uma letra que eu fiz antes da pandemia mas já acho que tem tudo a ver Porque é impossível passar por esse momento sem arte, sem seriado, sem filme, sem música Enfim E foi a última música a entrar nesse CD Eu fiz a letra poucos meses antes da pandemia, de começar essa pandemia E como a gente já tinha até gravado todo o resto do CD Eu acabei chamando só o Ayrã para construir o arranjo só com violino Então todas as três vozes que vocês ouvem, as três vozes, no caso as três linhas melódicas instrumentais São feitas pela mesma pessoa O Ayrã E para construir esse arranjo eu pensei muito, ouvi muito Ella Fitzgerald Em especial a Someone To Watch Over Me E eu tentei meio, pegar aquele clima mais dramático, meio triste né Mas a música eu não acho que ela é triste, eu acho que ela é mais reflexiva E também uma das minhas favoritas do CD Gosto muito de como ficou o resultado É um arranjo que eu acho até bem simples Mas ficou bem bonito Cada uma das vozes entrando uma de cada vez E achei que ficou legal Não há como viver sem amar Não há como viver sem amar